Motoristas que trabalham com transporte remunerado, seja transportando pessoas ou bens e mercadorias, se não tiverem a anotação exerce atividade remunerada na sua CNH, o que é que pode acontecer? Vamos falar nesse vídeo justamente sobre isso. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e a formar profissionais por um trânsito mais seguro. Antes de falarmos esse assunto muito importante para motoristas profissionais, eu quero te fazer um convite, você motorista profissional ou se você conhece alguém que seja e precisa fazer cursos especializados, tanto de formação a primeira vez quanto de atualização, faça com a gente e eu vou te garantir um curso gratuito de legislação de trânsito para motoristas profissionais para que você possa aumentar o seu conhecimento e você vai poder participar de um grupo no WhatsApp exclusivo comigo e com outros alunos para tirar todas as suas dúvidas. Quer aproveitar essa oferta incrível? Basta entrar em contato aqui nesse número de WhatsApp, conversa com a nossa equipe e você vai ter a oportunidade de falar comigo no grupo do WhatsApp, tirar dúvidas, ganhar um curso gratuito de legislação de trânsito e fazer o seu curso especializado com preço imperdível. Corre lá e fala com a gente. Bom, para a gente responder essa questão de a pessoa que não tem exerce atividade remunerada na sua CNH, mas de fato faz transporte remunerado de pessoas ou bens, é muito importante que a gente entenda o que eu já tenho falado aqui no canal há muito tempo. Já tenho falado que nem sempre vamos encontrar as respostas da legislação de trânsito apenas no Código de Trânsito Brasileiro. Por quê? Porque o Código de Trânsito Brasileiro muitas vezes requer regulamentação, ou seja, é como aquela lei vai ser aplicada. No caso das infrações de trânsito, o que regulamenta o Código de Trânsito é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma resolução do CONTRAN. E essa resposta a gente vai encontrar justamente no novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, porque muito tempo atrás não existia nenhum tipo de punição para quem estivesse fazendo transporte remunerado e que não tivesse no seu renasche, lá no seu prontuário, que exerce atividade remunerada. Mas há algum tempo, e já foi confirmado inclusive nesse novo manual, que sim existe uma infração. Para você entender do que eu estou falando, onde é que a gente encontra que essa informação vai ser inserida no profissional? A gente encontra na CNH do profissional, a gente encontra no artigo 147, parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada ao veículo terá essa informação incluída na sua carteira nacional de habilitação conforme as especificações do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. E existem duas situações, do ponto de vista das infrações, que a gente vai encontrar essa informação. Primeiro, o artigo 231, inciso 8, e também a gente vai encontrar no artigo 244, inciso 9. O segundo, o 244, específico para motocicletas. O que é que diz esses dois artigos? No artigo 231, transitar com o veículo. Vamos lá para o inciso 8. Muita gente acredita que este artigo é específico para o veículo que não é licenciado na categoria aluguel, mas isso se aplica ao motorista também. Antes, vamos mostrar aí a outra infração do artigo 244 relacionada à motocicleta. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Vamos lá para o inciso 9. Efetuando transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Esses dois artigos citam ali infrações relacionadas a essa questão do transporte remunerado. Mas voltando para a nossa questão central, é o seguinte. E se a pessoa está exercendo atividade remunerada e não está com a sua CNH, o seu prontuário lá do Renasche, sem essa informação, aí sim a gente vai especificamente para a primeira infração que eu tinha mostrado. Artigo 231, inciso 8, na ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, existem duas infrações. Aqui fala do transporte de pessoas e aqui fala do transporte de bens. Mas em ambos os casos é a mesma infração com as mesmas consequências. Vamos lá então para o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito tirar essa dúvida de uma vez por todas. Bom, então aqui a gente tem a ficha do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, especificamente do artigo 231, inciso 8. No caso aqui, transporte remunerado de pessoas. Mas a gente vai mostrar também de bens. E aí ela mostra aqui o código do enquadramento, que é uma infração de natureza gravíssima, multa. Ele traz algumas outras informações. E é neste campo aqui, quando o autoar, que a gente vai se ater. Quando é que o agente de trânsito vai autuar nessa tipificação aqui do artigo 231, inciso 8? A gente vai descer, vai descer e vamos chegar aqui no item 7 do quando autuar. Quando estou efetuando o transporte remunerado de pessoas, não constando no RENASCH que exerce atividade remunerada. Nós vamos encontrar também na ficha, quando for transporte remunerado de bens, muda apenas o código do enquadramento, que é o 62, o último dígito. E trata-se aqui de transporte remunerado de bens. Como eu falei, a mesma infração, natureza gravíssima, traz as mesmas consequências quando o autoar, aí aqui no item 5, quando estou efetuando o transporte remunerado de bens, não constando no RENASCH que exerce atividade remunerada. Portanto, aquele que está fazendo transporte remunerado, seja de pessoas ou de bens, mercadorias, estará incorrendo numa infração de natureza gravíssima, que vai acarretar uma multa de R$ 293, com R$ 0,47, além da anotação de 7 pontos no prontuário do condutor infrator. Durante muito tempo, não havia uma tipificação para essa infração, mas já há algum tempo, e veio reforçado nesse novo manual, existe sim essa infração, e é muito importante que todo condutor que exerce atividade remunerada, ou seja, ganha do seu ato de dirigir, possa incluir essa informação para que não incorra nessa infração e seja penalizado.